Você ficou chateada quando eu falei que a gente não nasceu grudada? Bom, eu estranhei um pouco. E fiquei preocupada, você parecia triste. Por causa da barbita frita. Você quer me contar o que elas fizeram? Falaram que eu nunca mais vou sonhar com a minha mamãe Tereza, depois que você se casar com o meu papi. Oh, meu amor. Isso que as suas colegas disseram não é verdade. E a gente sempre vai respeitar a memória da sua mãe. Desculpa, eu fiquei com medo. Eu imagino. Mas tá tudo bem. Olha, sempre que o seu coração ficar apertado, procure alguém que você ama pra conversar. Então me ajuda. Eu quero continuar dormindo no colégio. A minha mamãe não pode sumir. Bom, se ficando aqui você vai estar mais tranquila, eu vou falar com seu pai. E prometo que você vai continuar aqui no internato. Uai, seu app de vídeos curtos.